Hey gente, tudo bom? Eu sou a Padinha Mário pra quem não me conhece e no vídeo de hoje finalmente chegou a atualização de Miraculous Part 2 e está muito legal o que eu quero mostrar pra vocês Primeiro são os pacotes que chegaram, são dois heróis por moedas Começando com a Queen Bee, mas não repara muito o cabelo que eu pintei de solo de beleza mas esse aqui é o da Queen Bee e é do Veiparion, que custa 25 mil moedas A Ladybug está de volta, a super heroína chegou de novo no PKCD com muitas novidades Miraculous Hunt também, o labirinto está diferente, fuja do Rock Moth e colete os Miraculous nesse novo percurso Yo-Yo da Ladybug, alguns personagens do PKCD foram combatizados de novo mas agora você tem o Yo-Yo da Ladybug para capturar os acuvas e libertá-los E orais por moedas, os outfits Ladybug, que é a Noa, Queen Bee e Viparion agora podem ser adquiridos com suas moedas Come de volta, nova oportunidade para adquirir Tiki ou outro coame que você queira para andar juntinho com você Olha esse coame que lindo, que é a Tritz, que provavelmente a Alice se transforma em rena rugem, em heroína E temos também o Rono, que é o coame do Rock Moth, que provavelmente é o pai do Radio, que se chama Gabriel, que está por trás disso E por falar em Gabriel, veja a transformação dele em Rock Moth 3D Asas negras cresçam! Veja isso, meu Deus Meu Deus, olha em 3D, gente, que doido E ficou até de noite Ai, ai, mas quando você clica nessa bolinha de novo Ele volta ao normal Quando você clica no seu boneco, olha só que legal, dá para você salvar as emoções ou emotes Quando fica de dia, gente, o sol fica akumatizado E quando fica a noite, ela também fica Temos também esse painel dos akumas, que a gente pode pegar nesses 7 dias, que pode vir amanhã a aventura nova O retorno do Miraculous Hunt E temos o portal, que não é qualquer portal É a corrida até o topo, só que com o tema de Miraculous Mas já as camisetas da Ladybug e do Cat Noir não estão no modo de batalha que eu irei mostrar daqui a pouquinho E muito menos as mochilas aqui, ó Porque agora estão na loja por 10 mil moedas E agora é o passo modo de batalha, olha só Veio as camisetas e as mochilas Deixa eu pegar aqui minhas 450 moedas aqui Muito top E lembrando que essa atualização de Miraculous termina por 20 dias Bem, gente, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar agora o seu pano de like Se inscrevam no canal aqui em novo E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo Bye, bye Bye